Bom dia, boa tarde, boa noite. E a história de hoje é uma história bem especial. E também foi gravada num lugar bem especial. Hoje é diferente. Nossa história foi gravada na escola Modelo, em Cruz de Rebouças. Confira! Vamos chamar a história comigo? Um, dois, três... Era uma vez! A bruxa Oninda morava na Rua das Vassouras, na esquina com a Rua das Peraltices. Mas ela não era uma bruxa assim como as outras bruxas, não. Ela era uma bruxa bonitinha, gostava de se arrumar. Ela gostava de passar batom. Ela gostava de ver revistas de moda. Ela era bem bonita, sabe? Todos os dias, às 5h25 da tarde, ela tomava seu chá e ia fazer o seu ritual. Sabe qual era o ritual? O ritual de passar batom. Na segunda-feira, quando ela ia passar batom, era na hora que os meninos da escola largavam. E os meninos ficavam prestando atenção. E justamente... E justamente na hora que a bruxa Onilda ia passar o batom, um dos meninos dava um grito enorme. E antes que a bruxa Onilda fosse lá pra fora ver quem tinha gritado, os meninos corriam, porque tinham medo que ela transformasse eles em lagartixas. Na terça-feira, a bruxa Onilda, mais uma vez, tomava seu chá às 5h25 da tarde e ia fazer o seu ritual. O ritual de passar batom. E quando ela estava na frente do espelho, preparada pra passar o batom, vinha o menino e tocava o AB. E tocava o AB bem forte. A bruxa Onilda se assustava e melava o rosto todo de batom. Antes que ela fosse lá pra fora ver quem tinha tocado o AB, as crianças corriam, porque tinha medo que elas transformassem num sapo. Na quarta-feira, quando a bruxa Onilda ia fazer o quê? Tomar seu chá da tarde e fazer seu ritual. Qual era o ritual? Batom! E passar batom. As crianças ficavam olhando. E antes que ela passasse o batom, quando ela ia colocar, vinha uma criança e tocava o prato. Ai meu Deus! E a bruxa Onilda se assustava e melava o rosto inteiro. Antes que ela saísse pra saber quem tinha tocado o prato, as crianças corriam. Porque tinha medo que ela transformasse em... Barata! 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 Tinha luz correndo em vez de ser transformada em barata. Na quinta-feira, quando a bruxa Onilda, ela fazia o quê mesmo? Tomava o chá das 5h25 e ia fazer o seu ritual. O ritual de passar batom. Barata! Barata! Vinha uma criança e esperava a hora que ela ia colocar o batom e tocava o maracá. Barata! Barata! Ela se assustava e melava o rosto inteiro de batom. Na sexta-feira era a mesma coisa, minha gente. Barata! Ela tava lá, bichinha, ia passar batom. Quando ela ia passar, vinha uma criança e esperava a hora que ela ia colocar o batom e tocava. Eita! Que ela se assustava e o que era que acontecia? E tá pensando que sábado e domingo a bruxa Onilda tinha folga? Sábado e domingo também! No sábado, quando ela tomava seu chá das 5h25, vinha uma criança na hora que ela ia passar batom e tocava o sino do picolé bem forte. Cada badalada era um susto. E ela... Até que um dia, Até que um dia, as crianças resolveram fazer o barulho e não correram, pra ver o que a bruxa Onilda ia fazer. Foi num dia assim de terça-feira Como hoje? Hoje é terça? Pois é Foi numa terça-feira Todo mundo Numa terça-feira Todas as crianças resolveram Na hora que a bruxonida Tomou seu chá das 5h25 E foi se preparar pra fazer seu ritual O ritual de passar batom Quando ela foi colocar o batom As crianças, todas juntas Fizeram aquele barulhão Minha gente Minha gente A bruxonida mais uma vez Melou o rosto todo Só que dessa vez As crianças não saíram Da porta da bruxonida Porque queriam ver o que ela ia fazer E sabe o que a bruxonida fez? Quem sabe o que ela fez? A bruxonida chorou Chorou minha gente Chorou E as crianças ficaram Poxa vida Então quer dizer que Todos os dias Que a gente fazia assusto Na bruxonida Ela chorava Ficaram Ficaram todos Ficaram todos tristes E foram pra casa Não pela rua das peraltiças Foram pra casa Pela rua do arrependimento E ficaram pensando O que podiam fazer Pra melhorar Aquela situação com a bruxonida Pensaram 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 Quando foi na sexta-feira Que a bruxonida Tomou seu chá Das 5h25 E foi se preparar Pra fazer o seu ritual O ritual de passar batom Quando ela foi Colocar o batom Ouviu assim Tom, tom, tom Lá Ué Quem está chegando Aqui na minha casa Me chamando Essa hora? Quando a bruxonida Abriu a porta Vocês não sabem O que essas crianças Quiseram Estavam todos Com as caras Todas sujas De batom Tudo melado A bruxonida Olhou assim Má 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 Ela achou Tão engraçado Tão engraçado Que riu E todo mundo Começou a rir também Como é que rir? 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 Ah, minha gente E vocês não sabem o que aconteceu Desde esse dia As crianças se tornaram Amigas da bruxonilda E nas sextas-feiras Ao invés deles Irem fazer bagunça Lá na casa dela Eles iam fazer festa A bruxonilda contava histórias A bruxonilda dava chá Bolo refrigerante O que mais? O que é gostoso? Tem brigadeiro, bolo de chocolate O que mais? Pudim Pudim, o que mais? Guaraná O que mais é gostoso? Brigadeiro e chocolate O que mais? Pizza E aí, o que mais? Toma Então As crianças todas Faziam a maior festa E a bruxonilda Junto com as crianças Nunca mais passaram Pela rua da tristeza Nunca mais passaram Pela rua do arrependimento E andaram juntas Pela rua da felicidade E foram felizes Para sempre Entrou pela perna do pato Saiu pela perna do pinto Quem quiser que conte Cinco Agora Muito obrigada Minha gente Vamos aplaudir Os nossos atores Agradece Todo mundo De novo Obrigada Obrigada Minha gente